Selecta Rovani, seleção de matérias-primas e garantia de nutrição Fala galera, beleza? Vamos para mais um vídeo aí da série naturais para aves, para pássaros, né? Vamos falar da pitanga, beleza? Vamos para o vídeo Então pessoal, as duas principais funções aí do uso da pitanga para pássaro é contra infecções no fígado Então se o teu pássaro estiver com problema no fígado, com certeza a pitanga vai estar ajudando aí Principalmente contra as infecções e também auxilia no sistema respiratório Então o pássaro às vezes está com respiração ofegante, a pitanga pode estar te ajudando, beleza? Então pessoal, como que usa, né? Qual a indicação do uso aí da pitanga? Três colheres de sopa da erva, né? Da pitanga ali Ou uma xícara de cafezinho, aquela xícara de café, né? Pequena, não sei se é um cafezinho, uma xícara grande, né? Das folhas, tá? Para um litro de água Você vai deixar ferver, vai fazer o chá Depois que a água voltar para a temperatura normal, depois que a água esfriar Você vai servir em todos os bebedouros Pode fazer o preventivo para todas as tuas aves, tá? Por sete dias Sete dias você pode fazer aí para tratar principalmente das infecções do fígado Ou dos problemas respiratórios, beleza? Como preventivo, uma vez a cada 15 dias Valeu? Tamo junto, até a próxima Tchau 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 Tchau